Nós estamos no tradicional Mercado da Pissarra. Está em reforma e vieram aqui para este galpão as cozinheiras. Amiga, qual é o prato aí de hoje? Meu amor, hoje nós estamos fazendo carneiro, panelada, mão de vaca. Aqui tem a comida que você quiser. Tudo que você procurar aqui nós temos. Do caldo ao bolo frito. Amanhã você vai estar no programa comprar. Tudo! Já tem o prato escolhido para amanhã? Vou fazer aquele sarapatel. Olha aí, Beto, aquele sarapatel. Leilani adora um sarapatel. E olha só, aqui as tradicionais cozinheiras, exatamente, da nossa Pissarra. É como disse essa jovem aí. Tem tudo o que você imagina. Outra tradição aqui é a Raimundinha. Raimundinha, que prato você vai levar amanhã, Raimundinha? Para o Beto, Raimundinha. Eu ainda não escolhi o prato, vai ser surpresa. Ah, é surpresa. Eu não gosto de coisa imediatamente. Eu gosto de coisa surpresa. Mas aqui hoje você está fazendo o que aqui? Eu estou fazendo assado de panela, é a panelada, é o carneiro, é a galinha, é a mão de vaca, é o sarapatel. Tudo isso aí está no ponto, desde 4 horas da manhã. E agora eu comecei tudo de novo. Porque o que tinha já acabou. Acabou. Já acabou, está começando tudo de novo. Agora só, olha as panelas. Nesse boxe número 5 fica, sabe quem? A paixão. Mas a paixão está ali cuidando exatamente da transferência do boxe dela aqui para este galpão. Por isso ela não se encontra aqui. Mas as colegas aqui que trabalham com a paixão. O que é que estão cozinhando hoje aqui, amiga? Buxada, rabada, mão de vaca, sarapatel. Aqui é a tradição da paixão. É, panelada. As cozinheiras vão estar amanhã sim no programa com aquele prato esperto. A paixão, a Raimundinha, a Terezinha, a Marlene, a Joaninha, a Dora, a Mazé, todas elas. Mercado da Pissarra, com aquela comida esperta na lente. Então na tela da TV Tena, beijo!